O estiolamento é um crescimento anormal da arte e do caule das nossas plantas. Isso acontece porque nossas plantas não estão recebendo a quantidade adequada de luz. Então as hastes ficam esticadas sempre em direção à luz. Aqui eu tenho dois exemplos de suculentas estioladas. Esse primeiro exemplo, a gente pode ver o alongamento da arte e a separação das folhas. Então ocorre um espaço muito grande da emissão da folha até a outra folha aqui em cima. A gente pode ver que ela está uma arte alongada. Essa mesma planta é essa daqui. Então a gente vê colocando uma ao lado da outra, mostrando que essa arte está perfeitamente, porque ela estava em um local ensolarado. Então as folhas, a extensão das folhas estão mais juntinhas. Então quer dizer que essa é a estrutura normal da planta. Um segundo exemplo, essa daqui, a gente pode ver também o alongamento dessa arte e o entortamento da arte, que ela estava crescendo em direção à luz. A distância da emissão das folhas também está longa. Então essa é uma espécie que foi estiolada. Ela estava em um ambiente interno recebendo pouca luz. Então ela estava sempre crescendo em direção à luminosidade. Essa mesma espécie, essa daqui, eu vou deixar o nome das espécies aí descritas, mas a gente pode perceber que a exerção das folhas são mais juntinhas e em roseta, em espiral. Então essas plantas, elas estão em crescimento normal. Essas aqui, elas estão estioladas. Então as folhas, elas estão em crescimento normal. Então as folhas são mais juntinhas.